Tô Paulo Branco, tudo bem? Chegando no hospital. Hoje eu vou operar dois casos, né? Como já falei aqui, o outro é de um paciente também, não é de São Paulo, é de fora de São Paulo. Esse paciente tem duas fístulas de cada lado da abertura anal, uma adrenando na glândula de 3 horas, outra adrenando na glândula de 7 horas, uma complexa, outra simples, e a cirurgia vai acontecer agora, com anestesia local e sem internação, acabou e ele vai embora. Tá bom? Entra no meu canal de vídeos, Procturo Logista Doutor Paulo Branco, canal de vídeos super bacana, passamos de 1.100 vídeos, Procturo Logista Doutor Paulo Branco, seguindo de atualização para receber os novos vídeos. Eu faço uma média de 20 a 30 vídeos por semana, site doutorpaulobranco.com.br. Tá vendo o vídeo? Quer erudição, quer conteúdo escrito, vai no meu site doutorpaulobranco.com.br. Redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, arroba Procturo Logista. E lá no Instagram, o IGTV tá quente, muitos vídeos também, um abraço.